Olá, muito bom dia pra você! São 10 horas e 59 minutos e estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Tudo bem aí? Depois desse temporal todo que caiu na cidade na madrugada, começou 2 da manhã e foi acabar lá pelas 7 e já causou um monte de estrago, principalmente na zona leste. A gente vai trazer informações pra você. Na zona centro-sul da cidade, lá no Parque das Laranjeiras, teve um portão que caiu, desabou do Ivan Nascimento, por exemplo, que tá me informando agora, o portão dele chegou a cair. Então, muitos estragos durante a cidade, no meio da cidade ali, mas a gente vai trazer informações. Careiro também teve muito estrago. A gente vai trazer informações pra você que tá do outro lado. No mais, um ótimo dia pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Estou devendo alguns beijos, pagá-los aí, nesse momento. Graça! A dona Graça encontrou comigo lá no Manauara. Um grande beijo pra todo mundo do Manauara Shopping. A dona Graça que vive no Manauara, eu também vivo lá, lá em minha segunda casa, né? Após o lado da casa que a gente mora lá, tem o trabalho e tem a Manauara, que a pessoa não sai de lá. E a dona Graça me parou lá e me mandou um grande beijo. Dona Graça, do Japiim, assiste o programa todos os dias. Um grande beijo pra senhora. Quero mandar um beijo também pra Nívia. Nívia lá do Zumbi. Nívia do Zumbi e a Neila. As duas trabalham lá na Bicho da Seda, que fica lá na Amazonas Shopping. Um grande beijo pra dona Nívia e um grande beijo pra Neila. Fio de Água, que trabalha lá na Fio de Água. Viu? Beijo pra Nívia. O que que é? Samuel também do TI. A gente tem que mandar um beijo pro Samuel do TI, que tá aqui pedindo beijo carente. Senão ele corta nosso Wi-Fi e a gente fica sem internet, né, Samuca? Se não mandar beijo pra ti, né? Nossa, o Samuca ali, Manu. Ô, meu Deus. Três cinegrafistas. Mostra ali o Samuca. Ele nega a senha da internet pra gente. É uma coisa impressionante, olha. Ele nega a senha da internet, credo. Beijo, tá, Samuca? Nunca quero brigar com você, tá bom? Quero mandar um beijo também pro Seu João. Põe a foto do Seu João aí na tela. O Seu João é o segurança lá do fórum. Ele cuida de tudo. Ele segura até o pessoal da polícia militar. Esse é o Seu João. Seu João, que mora lá no Armando Mendes, na Rua Pê, encontrou comigo ontem lá no fórum, mandou beijo, disse que Armando Mendes em peso, a audiência do Armando Mendes em peso é do programa da comunidade, é do agora, que ele assiste, disse que a gente não pode esconder o gato dentro do saco, que ele vai viar. Uma onda, Seu João. Seu João, um grande beijo pro senhor, se eu tenho o meu coração e todo mundo do Armando Mendes também, tá? Um grande beijo pro Seu João, que não vai assistir, porque tá lá no fórum agora fazendo a segurança, mas depois alguém filme e mostra pra ele, porque eu mandei o beijo pro Seu João. Um grande beijo pro senhor, viu? 11 horas e 2 minutinhos, 11 horas e 3 minutos, então eu vou pra lá pro nosso Agora Premiado? Ok, vem comigo aqui, por favor, Maurício. Hoje o nosso... Hoje o Jeane me deixou. Jeane hoje não veio, não está entre nós, mas ela mandou o kit do nosso Agora Premiado. Toda terça-feira, você que tá aí do outro lado sabe que pode levar pra casa um super kit da Três Elefantes. E você que tá aí do outro lado, principalmente no interior do estado da região metropolitana, também sabe que pode levar pra casa todos os produtos vendidos, todos os cosméticos vendidos lá na Três Elefantes, que tem um novo conceito em maquiagem. Fica lá na Guilherme Moreira, número 118, e você encontra todas as melhores marcas em maquiagem, você encontra lá na Três Elefantes. Vult, Maybelline, Tracta, Ruby Rose, os batons Latica, que são lindos, de todas as cores, inclusive agora estão lançando tons metalizados, que tá super em alta. Você que gosta de batons mate, eu, por exemplo, são os meus prediletos, você que também gosta de batons mate, vai encontrar na Latica as melhores cores, as cores mais bonitas e principalmente os melhores lançamentos. Quem tá acompanhando aí essa onda de batom mate, sabe que agora eles estão lançando mates metalizados. A gente vê nessas lojas que vendem batons também, e a Latica você vai encontrar todas as cores metalizadas, as melhores cores metalizadas nos batons Latica. Então hoje você vai dizer, na hora que você ligar, 3307-3950, você não vai dizer alô, você vai dizer Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. É a pessoa com tique, né? Um novo conceito em maquiagem. Tô imitando Ivan Nascimento, que Ivan Nascimento tira onda comigo, dizendo que de vez quando eu tenho tique. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de mais uma promoção do Avancar? O Avancar agora, em parceria com a APA Móveis, lança uma super promoção pra você que tá aí do outro lado. Ontem nós anunciamos pra você essa promoção, e você que tem o cartão Avancar e que tá desbloqueado, você que é funcionário público, ontem a promoção era um DVD. Nós não fizemos o sorteio no início do programa, que a gente teve um probleminha no telefone. Pra onde é? Mas a gente vai abrir pro Facebook, vai abrir pra onde mais? E também pro WhatsApp. Então, o cartão Avancar, em parceria com a APA Móveis, você está realizando o concurso Ligação Premiada. Isso, aí você vai dizer o seguinte, é telefone, WhatsApp e Facebook. Então, você que tá aí do outro lado acompanhando, eu tô enrolando tudo aqui, né? Natal chega, tá bem? Ah, aí você que tá aí do outro lado, põe pra minha frase aqui, diretor, Porque quando a gente ligar pra você, e excepcionalmente, você vai poder ligar pros nossos dois telefones. 3307-1951, 3307-3952. Agora, com o Avancar na APA Móveis, é mais fácil comprar. É mais fácil de comprar. Agora, com o Avancar na APA Móveis, é mais fácil comprar. Ok? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer, Agora, com o Avancar na APA Móveis, é mais fácil comprar. Hoje, nós vamos sortear ainda o DVD, e hoje também tem um ventilador pra você que tá aí do outro lado. A gente vai combinar direitinho com o ganhador o dia pra você poder receber. E, gente, deixa eu dizer aqui uma coisa séria pra você. Essa promoção é uma parceria de Avancar com o APA Móveis. Só vale pra quem tem o cartão Avancar desbloqueado. Porque você tem que dar o número, a gente vai certificar que seu cartão realmente tá desbloqueado. Ok? Então, você que é funcionário público estadual, usa o seu cartão todos os meses, tá com o seu cartão aí? Fica ligado porque a gente tá lançando mais uma promoção pra você que tem do outro lado. Agora, com o seu cartão Avancar na APA Móveis, é mais fácil comprar. Tá aí, ó. Agora, com o cartão Avancar na APA Móveis, é mais fácil comprar. Fica ligado que a gente vai fazer ainda hoje aqui o nosso sorteio. Você liga 3307-3951 e 3307-3952. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje? Você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade, vamos trazer os destaques de hoje. E tudo que a gente preparou pra você ficar muito bem informado. O atirador do cabeleireiro, o assassino do cabeleireiro, João Felipe, morto no último dia 30, é preso no interior do Amazonas. Nesse momento, ele é interrogado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Esse é o homem que você tá vendo aí. No fim de semana, no fim de semana, já tinha sido presa a mulher que estava com ele nas segundas imagens, de acordo com as imagens do salão. Olha aí essa equipe. Palmas para essa equipe. Palmas, Ricardinho. Mas eu quero que essa equipe seja ovacionada. A gente tá vendo ali o João Valério, que é o delegado, hoje titulado a delegacia especializada em homicídios e sequestros, com toda a equipe, porque o delegado não trabalha sozinho. O delegado precisa do investigador, o delegado precisa dos peritos, o delegado precisa da polícia civil. Essa é a mulher que foi presa no fim de semana, é a Jéssica. E esse aqui é o suspeito procurado já, já tem antecedente criminal. E essa aí é toda a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Tem outro delegado ali, pega o nome do outro delegado que tá ali, também ajudando ali o delegado Juan Valério, que é de camisa azul ali, por favor, pra gente poder dar os louros para quem tá lá na luta, na labuta e trabalhando, correndo atrás dos bandidos, dos maus meninos. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa, é destaque que a gente vai trazer pra você. O Geraldinho, Geraldinho, que tá aqui, é investigador, que sempre tá também, sempre colabora com a imprensa. Todos são investigadores de polícia, a gente tá acompanhando aí o trabalho dos dois delegados, né? E um beijo pra todo mundo, parabéns pra toda a equipe que conseguiu prender esse homem, que friamente entrou no salão em pena luz do dia e assassinou o João Felipe. A gente vê também a figura feminina ali, uma mulher também presente na equipe de investigação da especializada em homicídios e sequestros. É aquela pessoa que dá o tom, né? Lá da investigação também, trabalhando lá contra a criminalidade, porque é negócio de mulher, agora não tem negócio de ser mulherzinha, não. Mulher tem que ser assim, é pra caçar bandido também. Vamos trazer informações de trânsito também, gente. Olha, criança de três meses é arremessada pra fora do carro em um acidente na zona sul da capital. E a motorista que causou esse acidente supostamente está bem embriagada. Vamos trazer esse detalhe pra você que tem do outro lado. Vamos fazer também, vamos falar da chuva, né? A chuva castiga a capital desde a madrugada. A Defesa Civil já registrou 19 ocorrências entre destelhamentos e tombamentos de árvores. A gente vai trazer pra você esses detalhes. Em alguns pontos da cidade ainda não tem luz elétrica. Por exemplo, minha mãe estava lá na Defesoria Pública, né? Acompanhando lá, estava ali naquelas redondezas ali, onde tem a Paraíba, essa eletro-amazon, e está sem energia elétrica. A gente vai trazer informações pra você que está aí do outro lado. Vamos trazer também notícias de saúde. Hoje começa a campanha de multivacinação na capital. 16 tipos de vacina estão disponíveis. E o objetivo é atender crianças e adolescentes. Pessoal que está com a carteirinha de vacinação atrasada. O pessoal que está com a carteira de vacinação atrasada. Vamos colocar em dia? Atenção pais e mães, vamos colocar a carteira da criançada em dia? Vamos lá? Vamos aos postos de saúde pra poder fazer a vacinação da criançada e dos adolescentes também. Já que tem as vacinas de HPV, né? Que tem que vacinar os meninos e as meninas. É notícia de saúde que a gente vai trazer pra vocês. Vamos trazer também mais informações de saúde também. Porque saúde e qualidade de vida é quando você está em forma, você está malhando e você está com menos peso corporal. Hoje nós vamos conhecer um pouco da alimentação e o treinamento da Ana Flávia, telespectadora do programa da Comunidade, que está concorrendo no Manaus Mais Saudável e já emagreceu mais de 10 quilos. Quem está tomando conta da Ana Flávia é a Fit One e a nutricionista Sálvia Belota e também o personal da Fit One, que é o Glauber, que tem segredinho. Não vou contar não segredinho, tá Glauber? Mas eu já estou de olho no segredinho. É destaque que a gente vai trazer pra você, que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você que está aí, liga pra gente. Liga pra gente. 11 horas e 10 minutinhos. Liga pra gente e participa pelo WhatsApp, pelos nossos telefones. Estamos ligados com você nesse dia, nessa terça-feira, em que o programa da comunidade já está no ar. E, gente, olha só o que a gente traz pra você agora, nesse momento, notícia de trânsito. Uma criança de apenas 3 meses foi arremessada de um carro em um acidente de trânsito. E a suspeita é que a mulher que causou o acidente estava bêbada. É destaque que a gente vai trazer agora com informações do Juscelio Paiva. É ele quem traz os detalhes pra gente. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar. Perigo no trânsito. Uma mulher completamente embriagada, de acordo com informações da Polícia Militar, causou um acidente envolvendo 3 veículos. E, em um dos casos, a criança de apenas 3 meses de idade saiu com o braço fraturado. Isso ocorreu na tarde de ontem, no Japií, na zona sul aqui da capital. De acordo com os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária, a mulher estava dirigindo em zigue-zague pela Avenida General Rodrigo Otávio quando colidiu com o veículo que estava com um casal dentro. Houve ali um princípio de confusão, mas a mulher que estava embriagada acabou fugindo do local e logo em seguida colidiu com outro veículo onde estava o casal e também a criança dentro. A criança sofreu uma fratura no braço e ela foi levada até o hospital e pronto-socorro Joãozinho, na zona leste da capital, onde permanece internada. De acordo com a Polícia Militar, a mulher, que não teve o nome nem a idade divulgada, foi levada para o 1º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimento sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Nesse caso, a gente vê dois problemas sérios. Primeiro, claro, incontestável, a situação da mulher que teimosamente, por teimosia, por desobediência clara às leis de trânsito, acaba dirigindo, conduzindo o veículo, embriagada e quase matou uma criança de 3 meses. E o segundo caso que a gente não pode deixar de fazer a observação é a questão do uso da cadeirinha. Está vendo por que a cadeirinha é tão importante? Está vendo por que a cadeirinha é tão importante? Porque se a criança estivesse em uma cadeirinha protegida com cintos de segurança, que a cadeirinha segura a criança, obviamente traz ali aquela segurança para a criança, a criança não tinha sido arremessada do carro. E a questão que a gente traz aí quando acontecem esses acidentes de trânsito e a gente verifica aí essas pessoas que são cuspidas para fora do carro, são pessoas que infelizmente estão sem o cinto de segurança. Vamos lá, vamos mostrar aqui que o diretor está puxando da internet aqui. Olha aí a cadeirinha para bebê como é que é. Olha a cadeirinha para bebê. Fica ao contrário, porque a mãe fica sentada do ladinho para poder acompanhar a criança para ver se ela não vai golfar, se ela está bem. Sempre a criança tem que estar com o adulto atrás, obviamente. Ela fica de costas, a cadeirinha fica de costas para frente do carro, fica ao contrário dos outros motoristas, justamente para que essa criança não seja arremessada para frente quando acontece o impacto. Quando acontece o impacto, ela não vai ser arremessada na frente, porque o perigo de... Os ossinhos são muito frágeis, são os ossinhos que têm muita cartilagem e pode fraturar o peitinho, o plexo, que eles chamam aqui, que é o peitinho da criança, com a força do cinto. Então essa criança está ao contrário. Tudo isso é estudado. Não fiquem achando vocês aí que são invenções do Detran para poder ganhar dinheiro, não. Isso é obrigatório. É obrigatório. E olha só, o diretor está aqui conversando comigo um assunto que realmente é verdade. Quando a gente coloca a cadeirinha, quando a gente coloca o cinto, a gente não está dizendo que o condutor que está levando aquele carro é um motorista ruim, não. Nós estamos com o cinto e cuidando das crianças e colocando as crianças na cadeirinha para dizer o seguinte, cuidado, pode vir uma outra pessoa e pode bater o carro, como aconteceu. Uma irresponsável que estava conduzindo o veículo embriagada, essa é a suspeita, e que acabou causando um acidente envolvendo três outros veículos. E o bebê, de três meses, quase morreu. O problema, o problema não, a grande valença, como diz a minha avó, é que criança tem um monte de anjos da guarda ao redor, né? Eu acho que os anjos da guarda ficaram fazendo assim com a criança, para poder salvar a criança e acabou fraturando só o bracinho e não aconteceu nenhuma gravidade com a criança, graças a Deus. Mas a gente reitera, reitera a necessidade do uso de cinto de segurança, reitera a necessidade do uso de cadeirinha para poder guardar as crianças. As crianças são frágeis, as crianças ainda estão com fixação óssea, ainda são muito molinhas, né? Os ossos são muito molinhos, então é preciso ter esse cuidado com as crianças para evitar acidentes graves como esse, que poderia causar um problema muito pior. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado, a gente continua falando de estrada, de vias de trânsito e também agora puxa o assunto e conversa com você que está aí do outro lado sobre a BR-319, famigerada a história da BR-319, que nunca tem fim. Um fórum que discute a situação da BR-319 reuniu o Ministério Público Federal. As obras de manutenção da rodovia foram retomadas, mas ainda não há definição sobre o futuro da estrada. Se realmente vai acontecer lá a reforma integral ou não, que a preocupação maior, é claro, é a ambiental, esse impasse que nunca tem fim. A BR está trafegável e o DENIT trabalha na manutenção do trecho entre Manaus e o Maitá. Nessa segunda-feira, órgãos estaduais, federais e defensores da repavimentação da BR-319 se reuniram no auditório do Ministério Público Federal. Foi para discutir o futuro da rodovia. O DENIT informou que além dos trabalhos de manutenção, o órgão continua com os estudos de impactos ambientais necessários para a pavimentação definitiva. Nós já temos elaborado 45% do complemento do estudo de impacto ambiental. Nossa previsão de conclusão é até fevereiro de 2018, quando nós vamos submeter a análise prévia do órgão ambiental licenciador. O relatório deve ser encaminhado ao IBAMA. O MPF pediu para analisar o que já foi concluído. A ideia é que, como forma de trabalhar pela pavimentação com sustentabilidade da rodovia, é que o MPF possa adiantar essa análise dos estudos mediante uma solicitação ao DENIT dos produtos que já foram entregues. Então, a partir do momento em que esses estudos forem recepcionados, nós vamos analisar através do nosso corpo técnico e, o mais rápido possível, emitir um parecer e trazê-lo aqui aos participantes do fórum para a deliberação. As entidades defensoras da rodovia querem agilidade dos órgãos envolvidos. Para que seja solicitado um termo de ajustamento de conduta dentro desses órgãos e esse termo de referência seja cumprido do seu início até o final. As discussões sobre a situação da BR-319 devem continuar. Só discute, né? É só isso que acontece. Só acontece discussão e nenhuma solução. Até rima, né? A gente rima de propósito, viu, né, gente? A gente rima de propósito. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. É um problema. E é um problema de várias facetas aqui. A gente enfrenta, obviamente, um problema ambiental e eu sou defensora do meio ambiente, sim. Eu penso que a pessoa, a gente tem que defender o meio ambiente sob qualquer circunstância. Mas tem que criar formas, tem que criar formas de você conviver em harmonia com o meio ambiente. Sem atrapalhar a evolução, sem atrapalhar o desenvolvimento, sem atrapalhar a subsistência das pessoas. Sabe por que eu digo isso para você que está aí do outro lado? Porque é isso que, infelizmente, a BR-319 está causando. O Amazonas só tem meios de transporte que são o fluvial e o aéreo. Quando a gente pensa em sair do Estado por meio terrestre, a gente empaca na BR-319. Então, é uma situação que a gente nunca vê uma solução, gente. Já tem projeto, inclusive, determinando esse trecho da BR-319, de fazer ali de uma forma que proteja o meio ambiente, criar situações para fiscalizar aquele trecho da BR-319 que nunca recebe a manutenção, que nunca recebe o cuidado, justamente porque o impasse, o grande impasse é a preocupação ambiental. Mas tem que se chegar a uma conclusão em breve. Não dá para ficar desse jeito. A gente não pode ver a nossa BR-319. O único acesso que a gente tem para o resto do Brasil nessas condições. Aí o Amazonas, que já leva a fama de ser isolado, fica mais isolado ainda, por falta da necessidade que os outros estados, porque se fossem outros estados, se fossem estados do Sudeste ou do Sul, já tinham resolvido isso. Mas é o Amazonas, o Amazonas espera, né? É sempre assim. 11 horas e 19 minutos, 11 horas e 19 minutos, 11 horas e 19 minutos, 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vai conversar com o Dr. Cleomir Matos, que é da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e vai conversar conosco sobre os cuidados, né? Que a gente precisa ter com o nosso sistema nervoso central, com a cabeça, o cérebro, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter, a postura na hora que está trabalhando, no trânsito, principalmente nós que temos aqui muitas corredeiras, que temos igarapés e que há vezes que esses igarapés estão mais rasos, a gente pode perder a medida, mergulha no igarapé, acaba batendo a cabeça e fica com sequelas para o resto da vida. Então, sobre tudo isso, a gente vai conversar nesse ano em que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia completa 60 anos e a gente vai trazer essa semana de responsabilidade em que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia traz soluções, conscientização para toda a sociedade. O Dr. Cleomita está aqui para conversar conosco. Daqui a pouco a gente volta conversando com ele. Não sai daí não! em que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia em que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia